É? É? Oi Estamos ao vivo? Não foi tu que criou essa conta aqui, não foi? Não foi? Faz muito tempo, é? Não. Faz não, agora bora, bora fora estragar as contas. Vê teu histórico aí. Deixa eu ver aqui, senhor. Tá aprendendo. Deixa eu ver aqui. E esse celular tocou por esse tempo. O meu já faz um ano. Esse celular tocou por faz tempo já. Sim, porra. Tem um ano que tu joga, tu faz. Eu não, eu comecei a jogar no quarto do ano. Tá em live ele aí, ó. Vou entrar no carro. Vou entrar na live dele. Como é que tá? Caralhos. Você tinha começado? Tinha. Como é que foi? Vambora gente. O louco do Pézão. Pézão. Quero jogar x1 mais eu. Rapaz, tô muito encabulado. Te liga. O que que tu acha? O Pézão. O Pézão. Tu acha que o Pézão ganha de mim é muito louco, né? Aí ele quer jogar de lá. E eu daqui, não tem? Se eu não sei que o hack ele vai botar outra pessoa pra jogar. O lixo. Ou então ele vai querer ativar hack. Muito louco. Bora Jéss. Hack não mata os velhos aqui, senão. Olha o devuinho. Esse motos hack. Olha o Betel. Mais nem falo nada. Como joga o pé? Eu chamei ele, eu achei que não foi nada, miserável. Eu fui na casa dele, eu postei lá. Nas grades, não tem? Ele tava com eles lá nas grades. Nem olhou pra mim isso. Aí eu... Aí eu... Aí eu... Aí eu... Aí eu falei... Eu falei... Eu falei... Ei Betel, eu vou lá em casa pra lavar a monta. Aí eu vim aqui, viu? Aí ele falou... Pois pode vir. Aí eu fui. Eu fui ver. Eu fui dar um de viajão. Louco, é louco. Meu Deus. Chama o seu teu Danice. Meu Deus. Tá ligada, você né? Tô, mano. Ó, gente. Ele tá ligado. Aí, louco. Por quê, Tô? Porque tem nada não. Meu amor tá doendo. Nossa, mas você tá travando. Boa, Jéss. divulga lá no teu status ai manda o link ai copia ai do youtube ai manda ai o link no meu é porque eu vou sair do jogo e entrar no youtube e tal, eu já to indo lá em viado manda ai não não tem nada não copia lá viado no youtube lá rapidão viado que isso é essa do youtube viado eu vou começar uma ranqueada aqui vai que tu não vai ficar agora é salvador de viado eu vou comprar outra essa merda porque que não me dava porque que te da o que se lembra o zé isso que foi comprado foi dado não mas não dava não é que eu sim o teu pai comprou mas é que ele comprou na rua ele comprou lá no bar bora 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 ensalado ai assaltado bravo carai assaltado bora Vamos lá, vamos lá. 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 Eu falei que eu vou até 200 com ele, isso aí ele tá com medo. Ele quer jogar de lá e eu daqui, então aí ele vai querer botar outra pessoa maior do que eu pra jogar, tá ligado? Agora eu falei pra ele o tanto que ele quiser um do lado do outro, ele tá com medo, te liga, tá com medo, doidão. Que pesão é isso, tia? Que pesão é isso, tia? E já não é isso aqui, dois. Bora já, você entrei no jogo, é isso? Tá ligado, tá ligado, ó. Porque tu sabe que eu não perdo pra ti, tu sabe a jogabilidade, então aí ele vai querer botar outra pessoa pra jogar. Não, pô, pô, piquei na boca melhor. E tá bom, não tem nada, porque é um lixo, porque é um lixo. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada… Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não, não, tá, não, não quero! Tá muito fácil É muito fácil É doer Não falei você Não, é doer Mas eu preciso comer Você vira doido, viu? Internet tá ruim Não, já vê isso, Dô Eu caio lá em cima, tio, pegado o armo já E decido pra cá, pra cá Não, internet é ruim Internet, né? Não tem que ficar, internet tá ruim, não Tem que ficar no celular, ó Tem que ficar no celular Tem que ficar bom, tem que ficar ruim Esse cara aqui é o capuz da desgraça Aqui Eu tô descendo da casa Me ajuda Me ajuda, tira de embaixo Precisa de ligar meu fone Eu só vou xingar assim, velho Só vai dar um capuzinho, né? Só vai dar um capuzinho Vamos passar o meio Meio? Até foi boa, não te alunjar Só um pouquinho, nossa Matai desse pé, ó Matai desse pé, ó Matai desse pé Matai desse pé Quero do que? Quero ter o histórico melhor Ah, você tem um pouco ele com o outro agora Você já sabe jogar com tudo Tá sujeitinho? Tá sujeitinho? Com a cabeça, dê quanto? A conta quanto? Te liga, eu botei o princípio A mina manda Cara, é de parede Esse gente é palhaço Vai morrer, é arrombar Boa Agora só lá, só lá no vídeo Não, agora é uma casa Que tal o nosso motor? O que está? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Vamos dizer, eu tenho que estar fazendo o trilho até as horas de Aí tu traga Tá doido Espera, né, tu tá amando, tá? Tá gravando a ensa-copa que mechou, Lu Isso já é dois e quarenta anos Começou Entra aí, Gerson, não jubi Espera, Lu Será que tu assiste? Começou, senhor Vai, vai, vai Vou só terminar a ensa-copa que o cara me mata assim Vou só terminar sem contar o squad aqui Eu vou começar o salsicinho Eu vou fazer o salsicinho Só por um pedo que o cara me deixou aqui, ó Só se ele me mata Porque é pra uma casa Ele tem que parar aqui Ah, abre Tá gravando Será que eu morri? Vem aqui, ó Morri Ó Já velho aqui parado Eu tava comprando ali É, vamos lá Até que tu ficava besta Vê que ele mudou? É, de o segundo É, me mata É, e o tough Malquê É, eu vou ficar besta Caralho É, é, eu vou ficar besta Caralho Ai se ouve, baixe e a copa meia É dupa que tu Afe, não é Afe, não é Afe, não é Eu sei, não é Se me deu binge Ei Negu, tá a tua boca Tem gente boa desse jeito Nada de ronchar, nem o gelo rebotar Já morriu, brá Tá lá, cara, se não tivesse deitado se maluco Cadê o tu gelu, carai? Morri Tá lá, cara, se não tivesse deitado Da onde o cílio, ele tá nem coisando Da onde ele tá coisando, velho Tá aqui, louco, aqui Vem aqui Eu vou dizer Eu vou morrer Morreu? Morreu? Quem é que eu não vou errar? Você é a nossa esperança, hein? Mato com o desenho Quem é que eu não vou errar? Ah, isso aí, é outro aí Ah, tô ligado Bisco 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 Mas depois que peço em cima com a foneira Tá aqui na abelha, não sabe? Sei Eu vou procurar essa máquina, tá vendo? Eu vou procurar essa máquina, tá vendo? Eu vou procurar essa máquina Eu vou procurar essa máquina Vai, internet, melhora, pelo amor de Deus Só essa partida pra mim, vai Eu vou procurar essa máquina Eu vou procurar essa máquina Mato com o desenho Eu vou procurar essa máquina Entendi não Eu vou procurar essa máquina Eu vou procurar essa máquina Entendi de novo o bicho que tu falou Eu acho que não sei de ela não Já terminou a primeira sala Olha aí louco Ainda nem começou aqui na página original Nem começou ainda Nem começou Mentiroso Nem começou Olha essa página original Toma caralho Só de adalho Não tem nada não Comprei colete aqui É isso cara Isso aqui é Viu o nome do canal é Free Fire Brasil Esse cara Tem hambúrguer no cara Diz que eu põe tudo Tá aqui Foto nobre Foto nobre Não é não né Prodizem que nobre Ela tinha morrido É louco O que ele tava achando assim era só cara do Japão Vamos perder, não tem nada não Ajuda aí mano, ajuda aí Isso Tem que ver E a mão E aí Sai, está daí Não tem nada a ver Tchau 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 Deixa eu te chamar O que foi que tu falou naquela hora? O que ficou assim? Ficou o que? Em cima de quem? Em cima de quem? Ele fala diferente Tchau 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 Tchau